Tem coisa que só acontece na Série B. O goleirão Juninho do Paraná foi repor a bola. Olha só essa bola na direção do gol, na trave! O Léo Jaime do Bragantino quase fez um golaço. Repare que o Juninho espichou a cabeça, bola na trave, no joelho e não entrou. Um misto de sorte e lambança tudo junto. Coisas do inacreditável Futebol Clube.